Esse episódio de Clarence, o otimista, começa com o sumô de castigo na detenção da escola, respondendo uma folha, com algumas questões que possuíam o único objetivo de fazer ele pensar um pouco sobre aquilo que fez de errado pra Tali. No entanto, é visível que ele não conseguia compreender muito bem que tinha feito algo ruim, e até considera o teste fácil demais e pensa que tá arrasando nele, enquanto respondia as perguntas dizendo que não se arrependia do que fez, e não via nenhum problema em fazer de novo. Só que então, surge uma certa pergunta que parece ser mais difícil pro sumô responder. Essa pergunta dizia o seguinte, o que você quer mais na vida e como você vai alcançar isso? E dá pra dizer que essa é uma pergunta no mínimo bem complicada. A nossa forma de ver as pessoas e as coisas à nossa volta é algo extremamente delicado. Os nossos sonhos, objetivos, prioridades, são coisas extremamente delicadas. A gente tá sempre crescendo, e talvez tenha uma enorme mudança repentina por vir, não tem como saber. Às vezes só basta um dia ruim, ou um dia bom pra ela acontecer. Existe tanto na vida que chega a ser um absurdo. A própria vida em si já é um absurdo. E pelo menos pra mim é praticamente impossível vir aqui e dizer aquilo que eu mais quero, sem me convencer mais tarde de que eu sou um grande mentiroso. A verdade é que normalmente existe muita pressão relacionada a essa pergunta. Pode ser por parte de nós mesmos, dos outros, ou ambos. Mas no fim das contas, te deixa doente, do mesmo jeito. Tu não é um inútil, ou sei lá, pior que o teu primo, por ainda não saber exatamente o que quer e não tá seguindo o teu grande plano de vida. E absorveu que aqueles que não entendem o que tu sente, e que não podem responder por ti dizem, só vai te deixar triste, ansioso, deprimido, e... Cara, mais longe ainda da resposta. O Sumon então não é capaz de responder aquela pergunta, e simplesmente escreve, sei lá, na resposta. O professor fica furioso com isso, e entrega uma nova folha pra ele, logo após ter rasgado a antiga no meio. E deixa bem claro que queria respostas sérias dessa vez, porque a mudança precisava começar por ele. Depois de um tempo, dá pra ver que o Sumo tá bastante pensativo a respeito de como responderia aquelas perguntas, e mal dá atenção pro que os amigos estavam falando. Logo em seguida, o pai dele aparece e pergunta onde é que ele tava, e ele responde que tava na escola. E isso por si só já fala um pouco sobre a relação que o Sumo tinha com o pai dele, que por sinal, não era das melhores. Às vezes o cara era bem severo, e por conta do Sumo ter vários irmãos, a atenção do pai ficava bastante dividida, e... escassa. E na maioria das vezes, acabava não sobrando... nada... pra ele. E é claro que ele sentiu uma falta profunda desse afeto, e dessa... atenção que o pai ficava devendo. Às vezes parecia que ele não se importava com o Sumo, e isso deixava ele frustrado... e triste, por mais que não demonstrasse tanto assim e guardasse pra si. Na hora do jantar, tava todo mundo falando ao mesmo tempo, e tava uma bagunça... enorme. E isso faz com que ele chame o pai gritando bem alto na mesa pra... conseguir a atenção dele. E quando consegue, percebe que na verdade meio que... não tinha nada pra dizer. Ou então, não era capaz de dizer o que queria. E inventa-lhe na hora que tava construindo um barco. O Sumo começa a levar essa história de barco bem a sério, e tem uma alucinação do professor repetindo a frase que tinha dito... antes dele sair da sala de aula. Aquela que afirmava que a mudança tinha que começar... por ele. E isso demonstra como ele guardou aquelas palavras... de verdade. E... resolveu fazer alguma coisa... pra valer. Resolveu se dedicar a alguma coisa... até o fim. Com tudo que tinha. Porque as palavras do professor, de algum modo... o motivaram... a seguir em frente com aquilo. E é exatamente isso... que o Sumo faz. Ele se agarra a essa ideia com toda a força que tinha... e continua por dias e noites... construindo o barco dos sonhos dele. Mesmo com o calor do sol... ou com a chuva... ele ainda seguia dias a fio... completamente determinado... a terminar o barco. E isso cria um estresse... e consome um espaço tão grande na mente dele... que... até faz com que ele brigue com o Clarencio... em um certo momento. Porque... o mesmo tava... mais atrapalhando... ao invés de ajudar. E apesar de pedir desculpas logo depois... ele ainda ficava negando os convites dos amigos... pra sair. Porque... nas palavras dele... queria... muito... terminar o barco. Em uma noite... quando o Sumo tá lá... construindo... a lanterna acaba... parando de funcionar. E então... o pai dele aparece... trazendo... uma luz... pra que ele pudesse... continuar com o trabalho. E essa é a primeira vez... que ele age de uma maneira... legal... com o filho... naquele episódio. Ele conversa com o Sumo... sobre... o que ele tava fazendo... com atenção... tenta fazer ele rir... com uma piada... e antes de ir embora... fala pra ele... tomar cuidado... pra não ficar... resfriado... com a chuva que tava começando. E o interessante... é que o Sumo... responde tudo isso... de uma forma... bem seca... e... indiferente. Como se... não soubesse... muito bem... como... reagir... ao ser tratado... daquela maneira... tão legal. É realmente muito triste... de ver que... ele era tão desacostumado... com aquilo... que... ficou na defensiva. Depois que o pai vai embora... ele acaba... errando... e... entorta um prego. E isso faz com que ele... surte completamente... e destrua com as próprias mãos... o barco que ficou por tanto tempo... construindo. O Sumo não aguentou mais... e descontou... todos os sentimentos ruins... que tinha dentro de si... em forma de ódio... e destruição... contra aquilo que... há pouco tempo... era... o que mais importava... pra ele. Mas nesse momento... os amigos aparecem... e dizem que... vão o ajudar... a fazer um novo barco dos sonhos. E é muito legal de ver que... quando ele trabalha junto... com os amigos... tudo fica... mais fácil... e... mais divertido. As coisas realmente... começam a funcionar... e ele de fato... consegue montar algo... semelhante a um barco... que... até veleja... por alguns minutos. Não igual aquilo que o Sumo... tava... construindo antes... e que retratava muito bem... tudo que ele tava sentindo... dentro de si... anteriormente. Uma completa... bagunça... e que... não iria levar ele a nada. Não iria funcionar. Não iria impedir ele... de se afogar de verdade. Com os amigos... a vida se torna um pouco mais leve... mais agradável. É claro que é sempre mais fácil... de construir o nosso barco... com um pouco de ajuda. Depois de toda essa experiência... o Sumo finalmente se torna capaz de... responder... a pergunta... complicada do professor. E escreve isso... O que eu mais quero na vida... é um barco. Você não precisa de um barco sempre... a não ser que... more nele... sei lá. Mas quando você tá lá no meio da água... um barco... te impede de afundar. Por isso... eu fiz um barco. Eu não tenho muitas coisas só minhas. Às vezes... é difícil pra mim. Não é perfeito. Mas... é o meu barco. E eu amo ele. A relação do Sumo com o pai... podia não ser... a melhor do mundo. Não era... nem perto de ser... perfeita. Mas ele sabia que o pai iria estar ali... pra impedir ele de se afogar. Se precisasse. E isso por si só... já dizia muita coisa. Ao longo da vida... a gente constrói os nossos barcos. Eles nos impedem de afundar... e nos ajudam a alcançar lugares... que nós sonhamos chegar um dia. Sem dúvidas... eles tornam a vida... um pouco mais fácil. Mas construir um barco... é uma tarefa... muito difícil. Às vezes... pode parecer... impossível. Pode levar bastante tempo. Mas no fim... vale a pena. Música... 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 Música...